E a murta que eu falei, tá vendo? Essa aqui é a murta A murta também, ela dá uma flor muito bonita Muito bonita mesmo Aqui ela já vai começar a soltar as suas sementes, tá? E essa aqui é a sua semente já madura Tá? A semente já madura São essas daqui E aqui as flores são flores brancas Olha que coisa mais linda Às vezes ela fica totalmente carregada Ela solta um perfume, um aroma Muito bacana A flor da murta Muito linda e que você pode plantar também calçada Essa aqui é a sua semente Que já se encontra madura E que você já pode colher Essa semente que está aqui, tá bom? Cada semente dessa aqui Que você está vendo aqui Ela dá duas sementes Ela dá duas sementes, pode observar, tá vendo? Ela deu duas sementes, tá vendo? Cada fruto desse aqui são duas sementes Que ela se encontra aqui, tá ok? Aqui no meio, nesse meio aqui Tem duas sementes, tá bom? Então tem um forte abraço para você, fica com Deus Continua dando like e também se inscreve no canal Que Deus abençoe